Olá, bom dia! Estimular e desburocratizar as exportações do país, essas são as principais metas do Plano Nacional de Exportações Mais Brasil no Mundo, que vai ser lançado daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar agora imagens do Palácio do Planalto, onde será realizada a cerimônia logo mais? Está marcada para as 11 horas, como você pode ver nas imagens, o auditório já está praticamente lotado, muitas pessoas já chegaram para assistir à solenidade. O Plano Nacional de Exportação pretende atingir cerca de 30 países considerados estratégicos para as exportações brasileiras. E a partir de agora, você acompanha a cobertura da TV NBR sobre esse assunto. De janeiro até agora, as exportações brasileiras ultrapassaram 88 bilhões de dólares e as importações 87 bilhões. Um saldo positivo de mais de 910 milhões de dólares e em maio o Brasil alcançou o melhor resultado para a balança comercial do mês desde 2012. Desempenho puxado principalmente pela exportação recorde de soja. Em maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isto significa que o país exportou mais do que importou. Durante o período, as vendas brasileiras no exterior alcançaram mais de 16 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 14 bilhões de dólares. Este é o melhor resultado para meses de maio desde 2012 e também o melhor resultado para a balança comercial desde o início do ano. Entre os motivos para o saldo positivo está a exportação da soja, que em maio registrou recorde na embarcação de mais de 9 milhões de toneladas. O resultado da balança, que é o saldo comercial, o deste vem diminuindo e o saldo deve terminar um ano positivo. Isso vai contribuir positivamente para o resultado do PIB no final do ano. Para lançar o Plano Nacional de Exportações, o governo conversou com o setor privado. E a repórter Ana Gabriela Salles está no Palácio do Planalto aqui em Brasília. Vai acompanhar o lançamento do plano e tem mais informações. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia, Daniele. Empresários, representantes da indústria e do governo já começam a lotar o salão nobre aqui do Palácio do Planalto. A cerimônia está marcada para logo mais às 11 da manhã com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E como você bem falou, para que esse plano fosse construído, houve uma intensa articulação, não só dentro do governo, envolvendo vários órgãos, mas também com o setor privado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pelo menos 80% de todos os setores de exportação do país foram consultados para a construção desse novo plano, para definir as linhas de atuação do plano. E como o ministro Armando Monteiro já havia anunciado, o principal objetivo é fortalecer a inserção comercial do Brasil no cenário internacional. E, Daniele, uma das ferramentas que têm ajudado a tornar mais ágil, eficiente e baratos os custos de importação e exportação do Brasil é o Portal Único de Comércio Exterior. O portal foi lançado no ano passado e hoje já é referência para outros países. Confira agora na reportagem. O Portal Único de Comércio Exterior reúne 22 órgãos públicos, entre eles a Receita Federal e Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso permite que importadores e exportadores apresentem as informações necessárias de uma só vez, uma economia de tempo e dinheiro. O objetivo do Portal Único de Comércio Exterior é a redução de prazos e de custos no comércio exterior. E com isso, o ganho de competitividade, produtividade, enfim, crescimento econômico no país, geração de empregos. Hoje o prazo médio para uma operação de exportação é de 13 dias e até a plena implementação do Portal Único nós traremos esses prazos para 8 dias de média. O site também conta com o chamado Sistema de Visão Integrada, que permite que o usuário consulte em um só local todas as transações realizadas por ele, eliminando o uso do papel. Nós teremos a eliminação completa do papel no comércio exterior por meio da implementação de um projeto conhecido como anexação eletrônica e teremos também um novo desenho de todo o fluxo na parte de exportações. Nós estamos redesenhando processos e vamos eliminar várias etapas burocráticas desnecessárias e simplificar toda a operação. Assim que o portal estiver completamente implementado em 2017, é esperado um aumento anual de até 7% no comércio exterior. Além disso, com menos burocracia, a meta é diversificar as exportações do país. A experiência brasileira foi compartilhada com 23 países da América Latina e Caribe, além dos Estados Unidos e Coreia do Sul, durante o sétimo encontro da rede interamericana, sediado pela primeira vez no Brasil. Para a comunidade internacional, o Brasil já é referência no que os países chamam de janela única de comércio exterior. A ideia é que a redução desses custos promovam um maior fluxo de comércio, tanto na importação quanto na exportação e, consequentemente, uma melhora de competitividade para as empresas brasileiras. E um guia ajuda empresários brasileiros que querem exportar é o Brasil Export, Guia de Comércio Exterior e Investimento. Nele também existem informações para o empresário estrangeiro que quer investir no Brasil. Essa empresa, com sede em Brasília, fabrica equipamentos para portões automáticos. 1% do faturamento é fruto de exportação e a intenção da empresa é aumentar ainda mais esse percentual. A nossa ideia é de crescer muito, muito na exportação, porque é para diferenciar o mercado. Até fica no Brasil, tudo bem, mas, como todas as empresas, é um dever para a continuidade da empresa diferenciar o mercado. Então, precisamos crescer muito mais no exterior. Assim como essa empresa, outras fábricas também querem alcançar uma fatia maior do mercado internacional. Mas nem todas, principalmente as que estão começando, possuem as informações necessárias para isso. Por isso, o governo lançou um portal na internet para facilitar a vida do empresário. O site reúne informações em português, inglês e espanhol dos Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento e Comércio Exterior e das Relações Exteriores. São dados sobre oportunidades de negócios, feiras, financiamentos e estatísticas sobre comércio exterior. Para mais informações sobre o Guia de Comércio Exterior e Investimento, acesse www.brasilexporte.gov.br. E começa daqui a pouco o lançamento do Plano Nacional de Exportações. O governo vai anunciar medidas para estimular e reduzir a burocracia nos setores que vendem para fora do país. Vamos voltar a conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem outras informações sobre a cerimônia. Ana? Daniela, falando um pouquinho do que o plano deve trazer de novidade, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, já havia anunciado em abril, após uma reunião do Conex, que é o Conselho Consultivo do Setor Privado, que a meta seria aumentar a competitividade do país lá fora. Para isso, o novo plano deve incluir ações ligadas a acordos comerciais e remoção de barreiras não tarifárias. As prioridades, segundo Armando Monteiro, vão ser a concessão de créditos para exportação, a adoção de medidas de facilitação de comércio e a utilização de ferramentas de inteligência comercial. Tudo isso para acompanhar as mudanças constantes no mercado. Eu agora vou conversar com a presidente da Câmara de Comércio Exterior de Santa Catarina, Maria Tereza Bustamante. Ela conta para a gente a expectativa com esse novo plano. Bom dia, Maria Tereza. O que vocês esperam do anúncio dessas novas medidas? Bom dia. Primeiro, antes de mais nada, que efetivamente o governo brasileiro assuma uma posição negociadora frente ao entrave que temos político no Mercosul. O político é um espaço protecionista que está impedindo que estados como Santa Catarina, vicinhos ao mercado que nos pertence, que é a Argentina, não estejamos fazendo absolutamente nada de exportação. E depois de que haja outras medidas que sejam proativas em torno de novos acordos comerciais, de que haja melhoria na infraestrutura voltada para o comércio exterior, que haja uma redução da burocracia, mesmo que temos avançado nessa linha, mas ainda há muito entrave, muita burocracia e principalmente que tenhamos um espírito negociador e de abertura e inserção do Brasil no mundo exterior. E esse debate prévio com 80% dos setores de exportação foi produtivo? A participação do setor privado também na construção desse plano? Efetivamente sim, porque o próprio ministro da Indúcia e Comércio é uma pessoa muito chegando ao setor empresarial e ele sabe perfeitamente das dificuldades, o diálogo é fluido com ele, ele entende toda a pauta que tem sido colocada, ou seja, a nossa expectativa é a mais alta possível. Estamos efetivamente engajados em que alguma coisa boa, nova, nos tire um pouco esse ostracismo em que estamos neste momento. Agora, aquela máxima de que tempo é dinheiro, o portal único de comércio exterior, por exemplo, pretende reduzir aí o tempo que leva para o empresário exportar. Isso também é bem-vindo aqui no país? Eu, particularmente, sou uma entusiasta do portal de comércio exterior. Na era da eletrônica, no momento em que todos os operadores de comércio exterior estão acostumados ao sistema eletrônico, você ter a seu alcance em qualquer lugar do mundo informações que possam viabilizar negócios e efetivamente reduzir o tempo e chegar a desalojar o concorrente em outros países é muito bem-vindo. Agradeço pela entrevista. Bom, Daniela, e nós continuamos acompanhando aqui e logo mais vai começar a cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Exportações. Obrigada, Ana. E você vai acompanhar ao vivo aqui pela NBR o lançamento do Plano Nacional de Exportações. E de olho nas vendas dos produtos brasileiros para outros países, foi inaugurado em abril deste ano um polo automotivo na cidade pernambucana de Goiana. Em 2016, a fábrica deve atingir o pico de produção de 250 mil veículos por ano. E além de exportar, a unidade também vai produzir veículos para o mercado nacional. Goiana fica na divisa entre a Zona da Mata e o Agreste Pernambucano, a cerca de 62 quilômetros de Recife. Mesmo sendo uma cidade com quase 175 anos de história, a economia local ainda está ligada à cana-de-açúcar. Realidade que pode mudar com o polo automotivo da Jeep. A fábrica reúne no mesmo espaço alta tecnologia, pesquisa e conceitos inovadores de produção como Just in Time, que é a pronta entrega de peças e equipamentos para os veículos em 16 empresas que funcionam dentro do polo. Essa associação entre uma grande marca mundial e empresas fornecedoras no mesmo espaço permite que 70% dos componentes que entram na fabricação dos veículos tenham conteúdo nacional, percentual que deve aumentar para 80% nos próximos meses. Além do desenvolvimento da indústria nacional, o polo automotivo emprega 4 mil trabalhadores, sendo que a maior parte das vagas ocupadas é formada por mão de obra aqui do Nordeste e deve chegar a 9 mil trabalhadores quando a capacidade máxima do polo automotivo for atingida, que é de 250 mil veículos por ano. A Delma é um desses funcionários. Mudou a vida com o polo automotivo, passou por cursos de capacitação e agora instala equipamentos elétricos nos veículos. Mas até pouco tempo atrás, era catador de caranguejos nos mangues da região. A vida da pesca, você só trabalha seis meses, porque seis meses é sol, seis meses é chuva. Quando chove, a gente não trabalha. Tem semana que ganha, tem semana que ganha. E aqui, já é um trabalho, você sabe que é fixo, fazendo sol, chuva, você recebe o seu para dar sustento à minha família. Gustavo também está aproveitando a oportunidade. Ele mora em Recife e está no terceiro ano de engenharia de produção. No polo automotivo, coordena equipes em busca de metas específicas, como o número de veículos produzidos por dia. Todo dia de manhã, a gente tem uma que a gente chama de pauta de bom dia, exatamente porque começa pela manhã, a gente tem uns dez minutos com aquele operador, com todos eles. A gente conversa com eles, vê qual é a situação que eles estão, se eles estão bem, se eles estão doentes, tem algum problema em casa, se eles estão prontos para trabalhar, quais são seus medos e quais as metas que a gente tem que atingir naquele dia. A gente passa tudo para eles e acompanha durante todo aquele dia o nosso processo produtivo. O investimento total na fábrica da Jeep chegou a 10 bilhões de reais, sendo que mais de 60% desse valor foi financiado pelo governo federal. Acompanhada pelos presidentes do grupo Fiat Chrysler, companhias que fabricam os veículos no polo automotivo, a presidenta Dilma Rousseff visitou as linhas de produção e participou da inauguração da fábrica. A escolha de Goiânia decorre também de uma decisão clara do governo federal, de ajuda e de suporte a uma política, como eu disse, de desenvolvimento regional e permite que o povo de Pernambuco passe a ter aqui um polo industrial, automotivo, de imenso impacto para a geração de emprego e crescimento do Estado. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as empresas são bem-vindas no Brasil. Nós também queremos ser, além de uma plataforma de produção, uma das principais bases de inovação da indústria automobilística mundial. É esse o sentido do programa Brasil Maior. Nós desejamos que as indústrias automobilísticas aqui instaladas e as que venham a se instalar desenvolvam novas peças, novos processos e novos automóveis. Estamos de volta com a cobertura do lançamento do Plano Nacional de Exportações. E algumas das metas são melhorar as condições de acesso a mercados importantes para o Brasil e aumentar a competitividade do país no cenário internacional. Quem tem mais detalhes é a repórter Ana Gabriela Salles, que vai acompanhar a cerimônia do Palácio do Planalto. Ana. Desburocratizar, Daniela, o processo de exportação no país deve realmente ser o ponto-chave desse novo Plano Nacional de Exportações. Essa que é uma forte demanda do setor privado. Essa reformulação passa aí pela economia de tempo. Vale lembrar que hoje o empresário que deseja exportar algum item leva em média 13 dias para concluir o processo. A meta do governo é reduzir esse tempo para 8 dias. E segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até o fim deste ano todos os documentos exigidos para exportação vão ser digitalizados. Isso porque a redução do tempo passa pela redução da papelada e também por mais transparência nas trocas comerciais. Vamos continuar aqui acompanhando dentro de instantes. Começa a cerimônia de lançamento desse novo Plano, que tem como slogan o Brasil no Mundo. Daniele. Obrigada, Ana. Daqui a pouco a gente volta a falar com você aí no Palácio do Planalto. Em abril, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o Conselho Consultivo do Setor Privado para o Comércio Exterior, junto com o ministro da área, Armando Monteiro. Na reunião foi discutido o Plano Nacional de Exportações. O ministro adiantou que o plano deve trazer crédito, seguro e garantias para exportação, além de medidas para facilitar o comércio como redução de tarifas. O primeiro ponto é um ponto que diz respeito a acesso a mercados, ou seja, uma ação firme para melhorar as condições de acesso a alguns mercados que são importantes para o Brasil. Isso envolve, às vezes, ações, eu diria que mais convencionais, ligadas a acordos comerciais e exige também algumas ações, como já tivemos oportunidade de fazer com os Estados Unidos, de tentar remover barreiras não tarifárias. E no caso dos Estados Unidos, lembrando que as tarifas de importação lá são muito baixas já e nós estamos trabalhando com os Estados Unidos numa agenda de convergência regulatória e harmonização de normas técnicas. Na medida em que nós fazemos essa harmonização no mercado exigente, como é o mercado americano, isso amplia as condições de acesso do Brasil a outros mercados igualmente exigentes. Para o empresário Jorge Gerdau, essa política de exportações é peça-chave para incentivar o desenvolvimento do país. Esse projeto de estímulos e crescimento das exportações é uma peça-chave, principalmente, vamos dizer, no momento de ajuste fiscal, que nós estamos com a economia interna, vamos dizer, num ritmo menor, nós temos que usar e potencializar ao máximo as exportações, principalmente na linha de manufaturados, que nós já tínhamos exportações significativas, perdemos e hoje sofremos até importação. Então, uma política de exportação é chave para o nosso desenvolvimento e crescimento hoje. E o programa Mais Alimentos Internacional está incentivando a exportação de máquinas agrícolas de empresas brasileiras de pequeno e médio portes. O comércio com países da África e das Américas tem condições facilitadas de pagamento. Essa empresa de médio porte da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, vende produtos para preparação e correção do solo. No ano passado, mais de 110 máquinas foram compradas pelo governo do Zimbábue. Nessas fotos, dá para ver os equipamentos sendo entregues ao país da região sul da África. A compra foi intermediada pelo programa Mais Alimentos Internacional. Estamos desde o início nesse programa, que ele tem uma enorme vantagem para nós do ramo de implementos agrícolas, em vista de que direcionamos a produção para o pequeno e médio produtor que não tem acesso praticamente às facilidades de financiamento e de ter esse implemento junto à sua fazenda e seu respectivo segmento de produção. O programa foi criado em 2010 para financiar a compra de máquinas e equipamentos agrícolas produzidos no Brasil para outros países. A iniciativa colabora no combate à fome e no desenvolvimento rural dessas nações. Em conjunto com a exportação, levar um conjunto de políticas públicas que tornam o Brasil referência para a agricultura familiar. Então, políticas de crédito, política de assistência técnica, política de compras institucionais de produtos da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse conjunto de políticas públicas junto com o conjunto de máquinas e implementos agrícolas fazem muita diferença para as agriculturas familiares desse país. As condições de crédito são facilitadas. Os países têm até 15 anos para pagar os empréstimos, com 3 anos de carência e juros de 2% a 3% ao ano. Participam mais de 500 empresas exportadoras brasileiras. Dessas, 30 já estão exportando para os países parceiros. Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana, Quênia e Cuba. Em 2015, a ideia é ampliar a quantidade de empresas exportadoras e aumentar o número de países participantes, tanto na América Latina e Caribe, quanto no continente africano. É um programa que tem um duplo benefício. Ele é bom para os agricultores que modernizam e equipam as suas propriedades e é bom para a nossa indústria nacional porque estimula a demanda, estimula a produção e gera empregos e renda para os nossos trabalhadores. E começa daqui a pouco o lançamento do Plano Nacional de Exportações. Entre as prioridades do programa estão a concessão de créditos para exportação, a adoção de medidas de facilitação de comércio e a utilização de ferramentas de inteligência comercial. A repórter Ana Gabriela Salles vai acompanhar a apresentação do plano e tem mais informações do Palácio do Planalto. Ana. Daniele, o órgão responsável por promover os produtos e serviços do Brasil no exterior é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. A agência também coordena ações para atrair investimentos estrangeiros diretos. Eu estou ao lado aqui do presidente da Apex Brasil, o Davi Barione, e ele conversa um pouquinho agora com a gente. Presidente, quais as principais ações que já são coordenadas pela agência nesse sentido de tornar mais ágil as exportações no país? Bom dia. Entre outras ações, a Apex coloca em contato as empresas brasileiras para terem acesso ao mercado internacional através do setor de inteligência da agência, que verifica os potenciais compradores para os produtos daqueles produtores brasileiros. E também a questão de promoção comercial. Nós temos mais de mil eventos pelo mundo, são praticamente três eventos por dia, onde nós colocamos produtores brasileiros em contato com aqueles que querem comprar os seus produtos. São verdadeiras rodadas de negócios, né? Com esse novo plano que vai ser anunciado hoje, o papel da Apex Brasil também vai ser estendido? O papel da Apex Brasil fica mais intenso através, a partir da publicação do Plano Nacional de Exportação, onde nas promoções comerciais nós faremos também um alinhamento de agenda com outros ministérios. E fica definido, ficam definidos, 33 mercados para as nossas ativações comerciais e acesso a mercados através do novo Plano Nacional de Exportação. O senhor poderia citar pelo menos uns, dois desses mercados estratégicos aí dentro desses 33? Naturalmente. O primeiro deles, Estados Unidos. Nós estamos colocando extremo foco nos Estados Unidos, que já foi o nosso primeiro parceiro comercial por mais de 30 anos. Agora perdeu para a China. Nós estamos, inclusive, essa semana indo numa missão com a Presidente da República, que acontecerá no final de semana e no início da semana que vem, justamente para acessar e amplificar as negociações com o mercado americano. Além dele, tem a China, além disso também tem a Colômbia e a África. Agora, presidente, para a população entender, essas ações também vão alcançar pequenos empresários, empreendedores que desejam tornar seus produtos conhecidos no mercado internacional? Eles vão ter mais acesso às exportações? Principalmente o pequeno e médio produtor. Aliás, por definição em lei, a Apex tem a obrigação de privilegiar e atender com uma atenção especial os pequenos e médios empresários, através de três maneiras. A primeira é capacitando essas empresas, tanto administrativamente como na parte de qualidade. Segundo, colocando essas empresas em nossas promoções comerciais. E em terceiro momento, quando essas empresas querem se internacionalizar, através dos nove escritórios que a Apex tem em todo o mundo. A gente pode, só para encerrar, listar alguns dos itens mais exportados pelo país, os que têm mais força no mercado fora daqui? O Brasil continua tendo uma matriz muito forte em commodities. Mais do que 50% das exportações brasileiras são de commodities. E hoje nós estamos colocando muito foco em produtos manufaturados, aqueles onde existe um valor agregado. Entre eles, nós temos óleo e gás, nós temos semicondutores, nós temos produtos médicos, nós temos energia renovável, entre outros. Então, esse plano é um passo estratégico para o Brasil adotar um novo cenário aí diante das exportações? Esse plano é importantíssimo. Só para te dar uma ideia, 97% dos consumidores do mundo estão fora do Brasil. Então, você veja como esse plano é importante para que o Brasil acesse um público de 97% de consumidores que nós não atingimos atualmente. Obrigada pela entrevista, presidente. Bom, e para saber mais informações sobre as ações da Apex Brasil, basta acessar o portal www.apexbrasil.com.br. Eu volto com você aí no estúdio, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, por mais essas informações e também entrevista ao vivo com o presidente da Apex Brasil. O país vem investindo em infraestrutura para reduzir o custo Brasil. Rodovias, ferrovias e hidrovias são construídas para facilitar o transporte de carga, tudo para desburocratizar o caminho da produção nacional até o porto mais próximo, reduzindo assim o custo da exportação e o preço final do produto. O porto de Santos, um dos principais do país, vem utilizando a tecnologia para agilizar e melhorar o atendimento aos caminhoneiros. Afinal, é por ali que sai grande parte da produção brasileira de grãos. Depois que a soja é colhida na cidade de Lucas do Rio Verde, um dos maiores produtores do grão no país, ela precisa chegar até o consumidor. A rota é longa. Uns três dias. Para sair de Lucas do Rio Verde em Mato Grosso, a produção segue de caminhão até o porto de Santos em São Paulo, principal porta de saída para exportação de soja, milho e farelo. A maior parte do escoamento da safra agrícola no Brasil ainda acontece assim, por meio do transporte rodoviário. É por isso que o governo investe em ações de expansão da infraestrutura, de acesso ao porto de Santos e também em iniciativas que promovam a diversificação da chamada matriz de transportes. Fazer, por exemplo, com que o modal ferroviário passe a ser responsável por transportar 35% do escoamento da safra agrícola, o que vai ajudar a desafogar as estradas e também dar mais opções de transporte a uma das maiores riquezas do país. Desde janeiro de 2014, antes de ir ao porto de Santos, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio, sistema que organiza a data e o horário para descarregar a produção. O principal objetivo é evitar congestionamentos nas vias de acesso ao porto. Com o agendamento, os caminhões passam por um pátio regulador que oferece aos caminhoneiros serviços de alimentação e higiene. Enquanto esperam, muitos já fecham negócios para os fretes de retorno. Mas a liberação para descarregar no terminal só acontece quando o caminhoneiro recebe uma mensagem no celular com as orientações das vagas liberadas. Se conseguir entrar no pátio onde você vai ficar, esperar para descarregar e entrar numa boa, conseguir tomar seu banho tranquilo, tudo já está bom demais. Em Santos, além do agendamento prévio, o governo federal também investe em melhorias por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. O Porto de Santos é o principal exportador de soja no Brasil e responsável pelo escoamento de um terço da produção agrícola de milho, soja e farelo. Mas antes de serem exportados, todos esses grãos ficam armazenados em terminais como esse que se espalham ao longo do Porto. Hoje em dia, para escoar a maior parte da produção destes grãos, é utilizado, além do Porto de Santos, o Porto de Paranaguá. Com os investimentos do governo federal em rodovias, ferrovias e hidrovias, vai ser possível diversificar esse escoamento, principalmente pelos portos do chamado Arco Norte, como Itacoatiara, Miritituba e Santarém. Entre as obras rodoviárias, a principal é a BR-163. Na direção norte, a rodovia já está implantada até a fronteira com o Pará e vai chegar até Santarém. A malha ferroviária brasileira também vai receber investimentos. Um dos principais projetos é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO. Quando pronta, a ferrovia vai permitir que os grãos, produzidos principalmente no Mato Grosso, saiam em direção aos portos de São Luís, Ilhéus, Pecém e Suape. Já a Ferrovia Norte-Sul, quando totalmente concluída, vai ter 4.155 quilômetros de extensão, do Pará até o Rio Grande do Sul. Nas hidrovias, um dos principais projetos é tornar o Rio Madeira navegável durante o ano todo, por meio de obras de dragagem. Investimento que também vai ajudar no escoamento dos grãos pelo Arco Norte, principalmente pelo porto de Itacoatiara, no Amazonas. Infraestrutura que vai ajudar o Brasil a superar cada vez mais seus próprios recordes de produção. Eu acho que isso aí vai ajudar e muito o nosso país. O Plano Nacional de Exportações traz medidas que vão estimular o setor, além de trazer competitividade. A repórter Luana Karen também está lá no Palácio do Planalto e traz outras informações. Olá, o Plano Nacional de Exportações traz um conjunto de medidas para estimular e desburocratizar as exportações do país e deve atingir cerca de 30 países considerados estratégicos para as exportações brasileiras. Eu vou conversar agora com o Roberto Gianetti da Fonseca, que é economista e empresário, dono, presidente de uma empresa de consultoria que justamente auxilia empresas em geral interessadas em vender para o exterior. Roberto, qual a expectativa para esse plano de hoje? Bom, é muito bom que o Plano Nacional de Exportações esteja sendo lançado, porque ele consolida uma série de iniciativas, ações, que o governo federal está fazendo para promover as exportações do Brasil. Isso é importante, porque no momento em que nós estamos vivendo um ambiente recessivo no país, através do ajuste fiscal e outras medidas, é importante que se retome a economia, o crescimento da economia brasileira e as exportações é o caminho mais rápido, mais eficiente que nós podemos ter para que ocorra essa retomada do crescimento. E essas medidas são medidas que vão trazer competitividade, acesso ao mercado, facilitação do comércio, tanto no lado da geração de renda e emprego, como do lado do crescimento econômico e da retomada dessa situação de emprego e de plena capacidade, é muito importante para a economia brasileira. Na sua avaliação, o que mais entrava a exportação brasileira hoje? Nós temos algumas desvantagens competitivas. Uma delas é a logística, que já teve também o plano de investimento em logística, que foi lançado há poucos dias atrás. E é muito importante melhorar os portos, as estradas, ferrovias, para que da zona de produção ao mercado consumidor, os produtos cheguem de uma forma mais competitiva. Também financiamento. A questão também de zoneração tributária. E aí programas como o ProEx e o Reintegra, que estão sendo mantidos e até, quem sabe, aprimorados, podem trazer também mais competitividade à indústria brasileira. Ok, Roberto. Muito obrigada pela sua participação. De Brasília, Luana Karen. E a presidenta Dilma Rousseff vai lançar hoje o Plano Nacional de Exportações. Vamos voltar a conversar com Ana Gabriela Salles, que está lá no Palácio do Planalto. Ana? Daniel, eu vou conversar agora com um empresário que justamente exporta para um dos mercados mais estratégicos do país, como a Apex já nos falou, que são os Estados Unidos. É o Tiago Simas. Ele veio lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e produz balas e outros doces que já adoçam aí a vida dos americanos. Vamos conversar com ele sobre a expectativa desse novo plano. Bom dia, Tiago. O que o senhor espera com esse novo plano? Olha, eu espero que o ministro Armando tenha anunciado e está envolvido nesse projeto. Nós temos notícia de que é um plano que vem realmente colocar o Brasil pronto para exportar para toda a parte do mundo. Nós temos uma chance muito grande agora, que estamos com um câmbio competitivo e estamos precisando de negócios. A economia está caindo e nós precisamos buscar os negócios lá fora. E essa é a função dos exportadores. E desde quando o senhor exporta? Que tipo de produto o senhor exporta especificamente? Olha, eu exporto... Eu participei da primeira vez de uma feira de exportação, a Brasil Apexporta 77. Então, durante muitos e muitos anos, desde lá, a gente não parou mais de exportar. Hoje eu tenho uma empresa. Há cinco anos atrás, né? Há cinco anos nós montamos uma outra unidade exclusivamente, quase exclusivamente, para exportação. Nosso maior mercado é os Estados Unidos. E em cinco anos nós já exportamos 50 milhões de dólares. E quais os principais produtos? Bala, bala dura, recheada, caramelos e pirulitos. E a expectativa é ampliar para novos países essas exportações? Claro. Nós já estamos trabalhando para ampliar nossas exportações para outros mercados. Mas o mercado dos Estados Unidos é o nosso mercado-alvo, né? Mas eu espero também vender para a Europa, para o Oriente Médio. Tem um grande mercado lá no Oriente Médio. Tem um mercado na África de produtos mais populares. De forma que não vai faltar mercado. Agora, como empresário, qual a sua opinião sobre essas medidas que devem agilizar o processo de exportação? Hoje são, em média, 13 dias. Passar para oito. Isso também é uma coisa produtiva? Simplificar o processo. Simplificar a devolução dos créditos de impostos que a gente acumula. Quando você exporta mais do que vende no mercado interno, se acumula impostos. E esses impostos precisam ser desenvolvidos para que mantenha suprindo o fluxo de caixa da empresa. Isso não vem ocorrendo. E tem outras, né? Tem muitas outras coisas que podem ser feitas. Quer dizer, se você simplificar o processo e colocar realmente o setor de exportação livre para poder vender, nós vamos ter um aumento de exportação muito grande nessa área industrial. E o Nordeste, lá onde eu estou, nós estamos muito mais perto dos mercados consumidores. Estamos mais perto dos Estados Unidos, da Europa. Mas temos algumas dificuldades na área de suprimento de materiais. Mas tudo isso vai se resolver. Então, ok, agradeço pela participação ao vivo. Voltamos com você aí no estúdio, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela. Ana Gabriela que trouxe aí mais um entrevistado, um exemplo de um exportador brasileiro. E daqui a pouco você acompanha a cerimônia aqui pela TVNBR. O porto do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil quando se fala em exportação e importação de veículos. E para melhorar o fluxo das mercadorias que chegam e saem do complexo portuário, foi entregue em março deste ano a primeira parte das obras de expansão do porto. Os terminais concluídos passam a ter o maior cais contínuo de movimentação de contêineres e veículos da América Latina. Um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. Muita gente nem imagina, mas muitos dos carros que trafegam nas ruas do Brasil chegaram ao país pelo porto do Rio de Janeiro. Somente em 2012 foram 97 mil carros importados e 15 mil montados aqui e exportados para outros países. A capacidade de recebimento de cargas do porto está sendo ampliada com diversas obras que contam com participação pública e privada por meio do programa de investimentos em logística. Com a modernização, o local já está sendo chamado de Porto do Futuro. O porto do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil em exportação e importação de veículos. As obras vão ampliar a capacidade de armazenamento de 7 mil para 12 mil carros. As melhorias vão também facilitar a entrada de medicamentos importados e também produtos utilizados pela indústria farmacêutica nacional, além de matéria-prima para o setor de óleo e gás. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a entrega da primeira etapa das obras, que contam com três novos terminais de cargas, dois para containers e um só para veículos. Além disso, a área total do porto foi expandida de 448 mil metros quadrados para 535 mil metros quadrados. Essa parceria, ela cria um círculo virtuoso, no qual nós podemos prever os investimentos, nós podemos fazer os investimentos utilizando os recursos de todos nós. E, com isso, facilitando a viabilidade desses investimentos. Há investimentos hoje portuários em todo o Brasil. Nós fizemos uma modificação no marco regulatório com a Lei dos Portos. E hoje, com recursos públicos, fazemos obras de ampliação dos cais no Porto de Vitória, dos berços no Porto de Itaqui, no Maranhão, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enfim, nos postos de Santos, Natal, Fortaleza, em Pernambuco e aqui no Rio de Janeiro com essa obra maravilhosa. A expectativa é que a expansão do porto gere 5 mil empregos diretos e indiretos. Ana Paula Cavalieri trabalha na segurança do trabalho de uma das empresas responsáveis pelos terminais desde o início das obras. É a única mulher que atua no pátio e vê com orgulho a transformação do porto da cidade em que nasceu. Na minha área da segurança do trabalho, eu fico feliz por ser a única mulher no pátio, né? E eu espero que cresça cada vez mais e que cada vez mais venham mulheres trabalhar no porto, né? Colaborando aí com o nosso crescimento. O porto do Rio de Janeiro é o que recebe cargas mais valiosas no país. O valor médio de uma tonelada que passa por aqui é de 2.146 dólares, contra 1.145 dólares da média nacional. Por isso, é o local de maior arrecadação de impostos federais do estado fluminense. Para ampliar ainda mais a capacidade, na segunda etapa de expansão do porto do Rio de Janeiro, o governo federal, por meio da Secretaria de Portos, vai investir 210 milhões de reais em dragagem, ou seja, em obras para aumentar a profundidade do mar e permitir que navios maiores, com mais cargas, possam atracar. Antes, o porto só permitia manobras de navios com até 295 metros de comprimento. Depois das obras, navios de até 340 metros de comprimento vão poder ser atendidos. Para isso, serão escavados 2,5 milhões de metros cúbicos de areia, o equivalente a 230 mil caminhões cheios. A profundidade às margens do porto, que era de 13 metros em 2010, vai passar a ser de 17 metros ao fim das obras. Outra obra vai ser realizada por meio da nova concessão da ponte Rio-Niterói, em que o governo ainda vai investir 340 milhões de reais em uma via de acesso exclusiva para caminhões de cargas chegarem ao porto sem precisar passarem pelo trânsito do centro da cidade. O porto, ou qualquer estrutura de portos, representam não só um local em que se tem eficiência, em que se tem o uso das melhores práticas, de máquinas mais modernas, de tecnologias logísticas mais avançadas, e por isso mesmo representam um espaço fundamental para melhorar a competitividade do nosso país, por tudo isso. Além disso, constrói empregos, ao construir o porto se constrói empregos, tanto na obra, mas se constrói a permanência de empregos mais qualificados. Legenda Adriana Zanotto